Eu quero te mostrar aqui agora nesse vídeo 3 tons de cinza em alta para 2024 que você pode escolher para pintar a sua casa. São cores na paleta dos cinzas neutro, do médio para o mais clarinho, que com certeza vai bombar, vai fazer o maior sucesso em 2024. São cores que estão em alta e que com certeza se você escolher uma dessas cores que a gente vai ver aqui agora nesse vídeo, você vai ter muito sucesso na pintura da sua casa. Se interessou pelo assunto, eu só te peço uma coisa, se inscreva aí no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Dá essa moral para a gente, curta esse vídeo, deixa seu like aqui embaixo também e comente. Eu quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários se você escolheria uma dessas três cores que eu separei para vocês aqui em alta, tendência para o próximo ano. Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bom? Eu sou o Ed, o arquiteto. E como sempre, todo final de ano, eu sempre trago vídeos para vocês aqui de dicas, de cores, tendências para o próximo ano. Eu sempre estudo, eu sempre trago com muita clareza e muito estudo cores que é certeza de sucesso para o próximo ano. E como eu falei no início do vídeo, eu separei para vocês aqui três cores em tons de cinza, que com certeza vai bombar e a gente vai ver aqui agora nesse vídeo e que pode ser a próxima cor a você usar aí na sua casa. Primeira cor que eu quero trazer para vocês aqui, ó, cinza nevoeiro, ok? Ela é um tom de cinza assim, bem clarinho, mas bem tranquilo, tá? Um tom de cinza que te traz muito aconchego, ideal para você pintar os seus dormitórios, tá? Você pode pintar uma sala de TV, você pode pintar todas as paredes no seu apartamento, porque ela não enjoa e é um tom de cinza bem legal. Vai aqui a minha primeira sugestão para você que buscava um tom de cinza moderno, um tom de cinza bacana e legal para pintar todas as paredes da sua casa, tá? Você que mora em apartamento, você que mora em casa e quer um tom de cinza bonito, tá aqui, ó, cinza nevoeiro. Você pode combinar essa cor com o rodapé branco, ok? O teto da sua casa na cor branca, você pode ter o seu piso imitando a madeira, fica muito legal. Você pode ter as portas da sua casa, janelas também na cor branca, que dá um destaque muito bacana. Eu tenho vários projetos aqui que eu já mostrei para vocês em vídeos no canal, utilizando tons de cinza com portas brancas, rodapés brancos, que dá um destaque muito legal. E a cor cinza nevoeiro é um tom de cinza muito legal que você pode tranquilamente usar para pintar todas as paredes da sua casa, tá certo? Ela te permite, inclusive, você até abusar em outras cores de, por exemplo, marcenaria, cor do piso, cor dos móveis. Você pode até, de repente, escolher uma cor de cinza mais escura para pintar uma parede por ambiente, tá? Essa é a versatilidade que o cinza nevoeiro traz para a gente. Por isso que eu separei essa primeira cor aqui, ó. Anota ela aí, cinza nevoeiro. É uma cor muito bonita e que, com certeza, vai bombar nesse próximo ano. A minha segunda cor tendência aqui escolhida é o cinza chumbo, tá? Para arrebentar, fazer o maior sucesso nesse próximo ano aí de 2024, tá, galera? Porém, eu vou deixar aqui alguns ressalvos para você escolher essa cor, tá, ou cinza chumbo, porque ele é um tom de cinza bem escuro, assim, tá, do médio para o escuro, que a gente deve tomar alguns cuidados, mas não deixa de ser também uma cor muito bonita. Como eu sempre falo para vocês aqui no canal, vai escolher um tom de cinza do médio para o escuro, tem que tomar muito cuidado para você não escurecer demais os ambientes, utilizando uma única cor escura para pintar todas as paredes, tá? Esse aqui é um bom exemplo. O cinza chumbo é uma cor que eu aposto que vai ser muito usada nesse próximo ano. Porém, você deve ter cautela em usar o cinza chumbo. É, tipo, o que você quer se expressar com isso, com a sua visão de decorador? Vamos lá. Por ele ser um médio, de médio para escuro, tá, o cinza chumbo, você pode utilizar em uma parede, você pode utilizar, de repente, para fazer o destaque de alguma decoração que você tenha nessa parede, um gesso 3D, um painel ripado, um painel bonito que você tem na sua casa, tá? Você pode utilizar essa cor não só na pintura da parede, mas também na marcenaria, no gesso, no móvel, você pode escolher um sofá também na cor cinza chumbo, que fica muito legal, o estofado de uma poltrona, das cadeiras, enfim, você pode ter várias opções de utilizar o cinza chumbo para usar na decoração da sua casa. Porém, com essas ressalvas, cuidado na hora de usar o cinza chumbo, porque ele é de um médio para o escuro, senão vai te dar aquela sensação de que o ambiente ficou muito escuro. Poxa, o Ed me recomendou e eu acabei escurecendo demais aqui o meu ambiente, por isso que eu já estou te alertando. É uma cor muito linda, muito legal, do médio para o escuro na paleta dos cinzas, porém, você deve tomar cuidado, assim, cautela na hora de aplicar. Porém, fica muito legal, tá, galera? Por exemplo, eu quero usar um exemplo aqui bem prático que eu sempre falo para vocês. Tem uma sala de TV, a gente sabe que a sala de TV é aquele ambiente que precisa ficar mais escurinho, para você ter uma boa percepção ali da sua tela, você curtir demais ali o ambiente e ter uma boa qualidade de imagem ali, o máximo possível que você tenha. Eu não estou falando aqui da qualidade da sua TV, eu estou falando da cor, pelo amor de Deus. E aí você pode sim, nesse caso, utilizar a cor cinza chumbo para esse ambiente, em todas as paredes, por exemplo. Se ele for um ambiente fechado, ok. Pode pintar o tetinho de branco, deixa lá todas as paredes com cinza chumbo. Mas, se a sua sala de TV for conjugada com a sua sala de jantar, com a sua sala de estar, aí você tem que fazer o quê? Você tem que fazer, tipo, um contorno em volta dessa sua TV, usando cinza chumbo. Você não vai pintar a sua sala inteira só porque ela é conjugada e faz parte da sua sala de TV, uma sala conjugada com cinza chumbo. Não. Você vai usar as paredes bem próximas da sua TV para pintar com cinza chumbo. Aí sim, fica muito legal. E a minha terceira sugestão de cor para você usar na sua casa é o cinza urbano, ok? Eu posso falar para vocês que das três aqui é a minha preferida para usar em pinturas nos nossos projetos aqui para o próximo ano, tá? Cinza urbano é um tom de cinza, assim, também bem suave, bem aconchegante. Você pode usar na sua casa sem medo, pode combinar com várias cores também e ter maior sucesso na pintura da sua casa. Cinza urbano, minha terceira opção para você aqui, tá? Falei das duas primeiras, agora estou falando dessa terceira aqui que eu tenho certeza que vai bombar nesse próximo ano, tá? Cinza urbano, ele é um tom de cinza clarinho. Lembra, assim, sabe, bem vagamente o papel picado, ok? Por ele ser um tom de cinza, assim, mais puxado. Não vou falar que ele é quase bege, não vou falar isso para você. Ele é um tom de cinza, está na paleta do cinza, mas lembra o papel picado, tá certo? Então, se você quer um tom de cinza, assim, meio neutro, vamos falar assim, é tipo, eu queria um tom de cinza que não fosse, sei lá, tão cinza assim e não fosse tão escuro, tão médio para escuro. Está aqui, eu trouxe três opções ideais para vocês. Se você quer um tom de cinza clarinho legal, eu falei da primeira para vocês aqui, o cinza nevoeiro. Se você quer um tom de cinza mais escuro para, de repente, destacar alguma coisa, usa o cinza chumbo. É tipo, não curti nem a primeira nem a segunda. Está aqui a terceira opção ideal, então. Se você não curtiu as duas primeiras. O cinza urbano é um cinza ideal para você. Você pode usar essa cor para pintar todas as paredes da sua casa sem medo, ok? Você pode pintar todas as paredes do seu apartamento sem medo nenhum. Tenho certeza que você vai curtir e vai gostar dessa cor. E da mesma forma que eu falei das outras aqui, você pode combinar ela com a cor branca das portas, você pode combinar ela com a cor branca do seu teto, tá? Você pode combinar com o piso amadeirado. E ela também te dá essa liberdade, coisa que a chumbo não dá, tá? De você, de repente, abusar em móveis mais escuros, em painéis, enfim, em outros móveis, em outros elementos de decorações mais escuros, por ela ser uma cor de cinza bem clarinho na sua decoração. São três cores tendência, tá, galera? Eu separei, eu estudei aqui com muito carinho para trazer para vocês, como eu sempre faço, praticamente em todo final de ano, eu trago cores sugestivas que você pode usar para pintar a sua casa, o seu apartamento, sem medo nenhum, tá certo? Então, são três cores muito bonitas na paleta dos cinzas e você pode escolher pintar a sua casa. Eu apenas sempre que eu falo de cores, sempre que eu trago vídeos de dicas de cores para você pintar a sua casa, eu sempre ressalto para você aqui e deixo muito bem claro. Faça sempre um teste antes, ok? Nunca compre a tinta já, a quantidade de tinta que você vai pintar a sua casa. Sempre compre um testezinho, faz lá uma pinturinha, gostei, curtiu? Essa, então, você vai comprar a quantidade certa. Não compre antes a quantidade de tinta já necessária para pintar, porque você pode não gostar. E o teste é justamente para isso, para evitar esse tipo de situação aí na sua casa. E se você me perguntar aqui também, Édipo, você falou muito legal dessas cores para a gente pintar a nossa casa internamente. Vale para a área externa? Vale também para a sua área externa, para a sua fachada, tá certo? Você pode usar, sim, por exemplo, o cinza urbano para pintar praticamente todas as paredes da sua casa e o cinza chungo para fazer uma parede da destaque, fazer a testeira, tá? Pintar o muro da sua casa. Então, vale para as duas opções. Na minha opinião, ficaria bem legal você utilizar internamente, mas se você quiser utilizar externamente também, tá valendo, não tem problema nenhum. E comenta para mim aqui embaixo, qual dessas três cores você usaria para pintar a sua casa nesse próximo ano? Você comprou seu apartamento? Você está renovando a sua casa? Você escolheria uma dessa aqui? Você já mora dentro da sua casa aí, mas você quer renovar a pintura da sua casa com um tom de cinza? E aí, você escolheria uma dessas três aqui para pintar a sua casa? Eu quero ler o seu comentário aqui embaixo com a sua opinião, tá certo? Espero que vocês tenham curtido e gostado desse conteúdo aqui. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Curta esse vídeo e não se esqueça que eu te espero no nosso próximo vídeo. Um abraço.